Quantas bicicletas mais tem a Mundo das Bicicletas em relação à Bikes R Us? Vamos comparar a Mundo das Bicicletas com a Bikes R Us. O Mundo das Bicicletas está aqui. E vemos que a Mundo das Bicicletas, se olharmos para aqui, a Mundo das Bicicletas tem 19 bicicletas. Tem 19 bicicletas. E pedem-nos que comparemos a Mundo das Bicicletas com a Bikes R Us. Perguntam-nos, quantas bicicletas mais tem a Mundo das Bicicletas em relação à Bikes R Us? Então, o Mundo das Bicicletas tem 19. Quantas tem a Bikes R Us? Temos a Bikes R Us aqui. A Bikes R Us tem 12 bicicletas. Quantas bicicletas mais tem a Mundo das Bicicletas em relação à Bikes R Us? Basta subtrair o número de bicicletas da Bikes R Us à do Mundo das Bicicletas. 19 menos 12. Quanto é isso? Comecemos pela casa das unidades. 9 unidades menos 2 unidades é igual a 7 unidades. E uma dezena menos uma dezena são 0 dezenas. Podíamos escrever um 0 aqui, mas não é preciso. Então, a Mundo das Bicicletas tem mais 7 bicicletas do que a Bikes R Us. E também podemos ver isso aqui. Se começarmos na Bikes R Us e quisermos ir e quisermos ver quantas bicicletas teríamos de adicionar para ficar com tantas, quantas as do Mundo das Bicicletas, vemos que temos de ir de 12 até 19. Ou seja, temos de adicionar 7 bicicletas. Isso é o mesmo que dizer que a Mundo das Bicicletas tem mais 7 bicicletas do que a Bikes R Us. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quantas bicicletas mais tem a Mundo das Bicicletas em relação à Bikes R Us? Tem mais 7 bicicletas.